Hortolândia tem Dakar Multimarcas e preço bom pra você comprar o seu veículo, carro pra família, Palio Weekend 1.4, atractive, completona, ano 2014, olha o valor dela, R$ 35.990, vem aqui que tem negociação, mudou o site, tá? Anota aí, dakarmultimarcas.icarros.com.br, para no Fiesta pra mim. Esse é o sedã 1.6, completão, tá bonito o carro, quatro portas, olha só, ano 2014, como eu falei, e o preço, R$ 30.990, tem financiamento aqui, vamos de outro carro pra família? Spin, cinco lugares, você vai ter aí nesse carro um motor 1.8, ela é completona, o ano dela, 2014, R$ 37.990, vai passeando aí, chega no Gol ali pra mim, esse Gol aí, ele é o G5 1.6, completão, 2013, de R$ 28.990, por R$ 25.990, isso é preço Dakar Multimarcas em Hortolândia pra você, anota o WhatsApp, 984091990, olha o Jeep Renegade Sport, 1.8 mecânico, ano 2016, R$ 66.990, tem financiamento aqui, vamos acabar com o Gol? Esse é o Gol, tá aí, 1.6, geração 7, cara nova do Gol, hein, completão, 2017, R$ 37.990, Avenida Olívio Franceschini, 1921 Parque São Miguel, em frente à Prefeitura, não tem erro, Dakar Multimarcas, daqui a pouco mais Dakar aqui no NO.